Essa música conta um pouco da minha história E de muitos guerreiros do nosso Nordeste brasileiro Um moleque sonhador de prego na sandália Que família pobre, humildade na cara Virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou perrengue do mar aguçado Buraco no telhado que o tempo abre A chuva brincando num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem feijão O descanso era pouco dormir no chão Não tô reclamando, eu tenho é gratidão Lembrando aquilo que mamãe falava O corpo com Deus é muito, por muito, sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando eu me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava O corpo com Deus é muito, por muito, sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando eu me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Um moleque sonhador de prego na sandália De família pobre, humildade na cara Virou flanelinha pra ajudar em casa Com o pouco que ganhava Só quem passou perrengue no barraco sabe Duraco no telhado que o tempo abre A chuva brincando num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, por meia no chão Não tô reclamando, eu tenho é gratidão Lembrando aquilo que mamãe falava O corpo com Deus é muito, por muito, sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando eu me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Sou vencedor e nada foi em vão Olha nós daí, ó É ver que o cantor tá na mão É ver que o cantor tá na mão O cantor tá na mão Amém.